E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, está circulando aí na internet, alguns youtubers aí falaram que a Uber não está mais exigindo o EAR na carteira. Para quem não sabe, o EAR é aquela informação que consta no verso da carteira, que diz que você exerce atividade remunerada. Pois bem, será verdade? Não sei se é verdade, mas é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes eu queria fazer um pedido para vocês, eu quero pedir para quem não é inscrito no meu canal se inscrever, porque eu tenho visto que mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Mais de 90% é um número relativamente grande, então se desses 90% metade se inscrevesse já dava uma baita ajuda para o canal. Então, eu quero pedir para ti, que está chegando aqui agora, caiu de paraquedas no canal, te inscreve, dá essa força para a gente, a gente está querendo bater aí a meta dos 5 mil inscritos, eu sei. 5 mil é pouco, mas é um canal novo. Então, eu vou te pedir mais uma vez, dá essa força para mim aí. Te inscreve no canal. Se tu gostar do vídeo no final, deixa o teu like. E compartilha esse vídeo com mais e mais motoristas de aplicativo ou passageiros, para que os passageiros venham a conhecer a nossa realidade aí de motorista de aplicativo. Então, o assunto hoje é esse, pessoal. Ah, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcelo e tu está no canal do Motorista Turista. Agora sim, vamos começar o vídeo. O assunto é esse. Existem rumores aí de que tem motoristas que estão rodando sem o EAR na carteira, que a Uber estaria aceitando agora, no nosso tempo não era assim, mas agora eles estariam aceitando motoristas que não têm a especificação de que exerce atividade remunerada no verso da carteira de motorista. Será verdade isso, pessoal? Não sei se é verdade. Não sei, não posso te dizer. Mas a gente tem que ressaltar que isso tem implicações. Tem implicações principalmente para nós motoristas. Isso sim, tem explicações principalmente para nós, caso a gente seja pego em alguma blitz, em alguma fiscalização de motoristas. Por que isso, pessoal? Por uma razão bem simples. Já existe uma lei que regulamenta a nossa profissão. Ainda que estejam fazendo toda essa pataquada aí, que o governo esteja fazendo toda essa manobra aí para, entre aspas, regulamentar a nossa profissão, porque o que eles querem, a gente sabe, é arrecadar de nós, motoristas. Ainda que o governo esteja fazendo toda essa manobra, a nossa profissão já é regulada. Anotei aqui o número da lei. Lei 12.587. Essa lei é a lei da mobilidade urbana. Ela, em determinados artigos, ela já regula a nossa profissão. Eu bato nessa tecla aqui já há vários vídeos, que o que tem que regular a partir de agora são as empresas. Elas é que precisam ser regulamentadas a fim de não cometerem abusos com os motoristas. Essa é a minha opinião. As empresas têm que ser regulamentadas, porque a atividade já é. Nessa lei está bem claro as exigências para te ser motorista de aplicativo, onde entre elas está a exigência do exército e atividade remunerada na carteira e também de que tu tem que pagar o INSS. Também está ali. Tudo isso que o governo está querendo fazer já está na lei, mas eu não vou devagar aqui. Não é esse o tema do vídeo. O tema do vídeo é, Será que a Uber está realmente aceitando motoristas sem a especificação de que ele exerce atividade remunerada na carteira? Então, se isso for verdade, no que isso implica? Buenas, pessoal. Para isso, a gente precisa ver aqui, vou botar aqui do lado para vocês lerem o artigo, que é o artigo 11B dessa lei que eu citei. Esse artigo determina, entre outras coisas, que para você trabalhar como motorista de aplicativo, você precisa possuir carteira B ou superior, onde conste no verso que você exerce atividade remunerada. O que significa isso? Para mim, isso significa duas coisas. Primeira coisa, que ele não exige que a empresa exija isso de você. Ele não exige que a empresa exija isso de você. Então, mesmo que a Uber esteja aceitando motorista sem isso, ao meu ver, ela não comete infração nenhuma. Porque quem vai cometer infração, sim, é tu, motorista, que não tem o EAR e que está dirigindo. E isto, sim, tu estás cometendo a infração. E essa infração, ela está especificada nesse artigo. Penalidade, eu não sei qual é, mas, com certeza, tu vai levar uma multa pesada, acredito que seja por transporte irregular, e a tua carteira vai ser apreendida, ou talvez o carro vai ser apreendido, vai ter uma baita de uma incomodação. Uma baita de uma incomodação. Por quê? Porque isso é exigido. É exigido por esta lei. E a gente, nós motoristas, temos que cumprir o que está na lei. Então, a gente não pode trabalhar com carteira inferior à carteira B e nem com carteira B ou superior, que não conste atrás que tu exerce atividade remunerada. Então, se a Uber está fazendo isso, isso prova, mais uma vez, que ela não está nem aí para os motoristas, que ela é uma empresa que não está nem um pouco preocupada com nós. Ela só quer saber do lucro. O resto, que se lixe. É só o lucro que ela quer. Quanto mais motorista ela colocar na rua, melhor para ela, pior para nós. Essa é a filosofia da Uber. Então, se tu está dirigindo sem o EAR, cara, custa pouco mais de 120, 130 pila. Eu acho que não chega a 150. Vai numa... Aqui em Santa Maria, são nas próprias autoescolas. Vai num DETRAN e faz a tua regulamentação. Vai lá e faz. O que vão fazer contigo? Um exame psicotécnico. Um exame psicotécnico. E a tua validade da carteira, eu acho que vai reduzir um pouquinho. Se era cinco anos, vai ficar em dois anos. Então, isso aí é essencial para que tu não venha a ter problemas futuros. Fica a dica de hoje aí. Vai lá, faz o EAR e dirige regulamentado. Direitinho. Como tem que ser. Não dá margem para essa fiscalização de cunho arrecadatório que tem aí espalhado em todas as cidades aqui na minha. Então, nem se fala para eles te multarem. Vai ali, faz o teu EAR, carimba na carteira e aí tu vai estar regulamentado. E já que é para falar de evitar problema, eu vou aproveitar aqui e vou te convidar para fazer a... Como é que se fala? Cotação do seguro do teu carro no link que está na descrição. Se tu fizer, tu vai ganhar um descontinho e eu vou ganhar uma comissãozinha. Eu fiz o meu seguro pela IUS e não tenho do que me queixar. O meu seguro é por dois anos, né? Esse negócio de seguro por um ano, que todo ano tinha que estar renovando, acabou. Eu vou ali na IUS e passo o cartão e aquele preço vai ser durante dois anos. Se tu pagar à vista, tu tem um baita desconto maior ainda. Não foi o meu caso. Eu pago por mês. Vai lá, faz a tua cotação e se tu fizer o seguro, tu ganha um desconto e eu ganho a minha comissão. O vídeo de hoje era esse. Vou pedir mais uma vez. Se tu é um daqueles que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, me dá essa força. Vamos bater os 5 mil inscritos. Depois a gente vai para os 10 mil. Mas vamos bater os 5 mil. Me dá essa força. Te inscreve no canal. Curte o vídeo e compartilha com os teus amigos. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Não, acho que era isso aí, pessoal. O meu... O meu... O meu... O meu vídeo de hoje. Eu sempre faço um roteirinho ali. E às vezes eu tenho um diretor aqui no carro, né? Que é o Pedrinho, meu filho. Outro dia eu estava aqui falando e ele mandando eu fazer as coisas. Eu vou gravar os making-offs dos vídeos, mas vai ficar para o final do vídeo. Mas hoje eu estou sozinho. Um grande abraço a todos. A gente se vê daqui a um ou dois dias no próximo vídeo. Fique na paz.